Transcrição e Legendas Pedro Negri Natanflix apresenta a história de Lázaro. Nossa, bateu a fome. Não tem nada pra comer. E o pior, não tem dinheiro. Ih, agora sim. Hum. 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 Eu queria tanto ter uma borracha dessa, mas... Nem o dinheiro não tenho. Eu odeio quando a minha mãe me pede pra fazer feira. Agora eu tenho que ficar comprando essas coisas aqui. Ei, você aí! Um dia depois. Escola Nathan Flix, 13 de abril de 2003. Atenção, turma. Eu tenho uma novidade pra vocês. Hoje vocês vão ganhar um novo colega pra sala de aula de vocês. E aluno novo, professora? Todo dia chega um aluno novo nessa sala e pior que só chega homem. Aí fica só eu e Lara de mulher, não é Lara? É, de certo ponto é verdade. Só tem eu e a Ludmilla aqui e todo dia chega um aluno novo diferente. É, mas vocês não podem nem reclamar que só eu que estudo aqui. O Joãozinho nem estuda e esses últimos dias nem vindo mais é que dá pra mim. Isso é verdade mesmo, e o Toninho? O Joãozinho nunca vem pra aula. Por isso que o lugar desse sempre fica vazio. É, isso é. Mas fala pra gente logo, professora. Quem é esse aluno novo? Bom, deixe que ele se apresente. Tchau, tchau. E aí Esse garoto, eu conheço ele de algum lugar. Mas de onde? Você apresente a turma? Bom, meu nome é Lázaro e eu sou o novo aluno da turma. Você? Eu te conheço. Ei, você aí! Sim, eu te conheço. Mas de onde? Você que é alto, será que você poderia pegar esse negócio aqui? Pra mim é que eu sou baixinho, eu não tô conseguindo pegar não. E aí, com esse que? Esse aqui, ó. Obrigada. De nada. Ué, mas acho que eu vou precisar dois esse daqui. Moça! Ué, cadê o menino? Sumiu. Ué, cadê ele? Sumiu. Ué, esse menino sumiu mesmo. Ufa, essa foi por pouco. Agora, agora sim. Sim, é você mesmo garoto que me ajudou lá no mercado. Aí, depois eu fui precisar da sua ajuda de novo e você sumiu do nada. É que eu precisava ir embora, hein. É que eu acabei saindo, entendeu? Hum, entendi. Mas pior que você tá igual aquele negócio lá do TikTok, como é que é? Eu sou o mestre dos magos. Aí a pessoa vai lá e ó, som do nada. Tá, tá, todo mundo percebeu que vocês dois já se conhecem. Você? Eu já te vi também. Já me viu? Onde? Então... Ih, agora sim. Sim, eu te vi lá, lá na frente do supermercado. Estranho. Eu não te vi. Se bem que tinha um mendigo lá na frente virando lixo, não era você não, né? Eu? Claro que não. Eu não. Tá bom, tá bom. Mas fale um pouco mais sobre você e nos conte onde você mora. É... Bom... Onde eu moro? É... Eu moro no mato. No mato? Como assim no mato, Lázaro? Você quer dizer que você mora no mato? É... Bom, professora, eu... Eu não moro no mato, no mato. Eu moro bem perto do mato. Por ali. É... É perto do mato. É... Por ali. Estranho. Não sei por quê, mas tô achando esse aluno diferente. Até o jeito dele falar. Uma pergunta. Você nasceu aqui no Brasil mesmo, Lázaro? Seu sotaque é meio diferente? Eu ainda não posso revelar a verdade. Eu... Eu nasci mesmo no Brasil. É que minha língua é um pouco travada, mas eu nasci no Brasil. Hum... Sei não, viu? Essa história tá estranha. Muito mal contada. Tá bom, Lázaro. Agora sente-se pra gente começar a aula. Tá bom, professora. Mas... Onde que eu sento? Hum... Deixa eu ver. Tem dois lugares vagos. Mas você pode sentar no lugar do Joãozinho, atrás da Lara ali. Porque o Joãozinho nunca vem pra escola mesmo. Tá bom, professor. Tá bom, professor. Tchau. 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 Tchau... Tchau. 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 Nossa... E o pior é que não é só o cheiro. Tô sentindo algo de estranho nesse aluno novo. Como assim, Maria? Do que você tá falando? Depois eu te falo. Ei, vocês dois! Para de conversinha que eu vou explicar a matéria. Esses dois só ficam cochichando na sala. Tchau, tchau. Quem é você? E quem você acha que é pra você chegar e sentar no meu lugar assim do nada? Calma, calma, Joãozinho. Ele é o aluno novo. Me desculpe que a professora me pediu pra eu sentar aqui. Foi mesmo, Joãozinho. Foi eu que pedi ele pra sentar no seu lugar. Até porque você demora muito pra chegar e a gente pensa que você nem vai vir. As coisas e as pessoas tardam, mas nunca falham. Olha esse moleque aqui, professor. Olha que moleque estranho. Olha esse cabelo azul dele aqui. Esse cheiro aqui. Com certeza é ele. Com certeza é esse fedor. Moleque estranho. Não vou nem querer essa cadeira não. Esse moleque sentou aqui com esse fedor. Pode arrumar outra cadeira pra mim que eu não vou sentar. Porque com certeza ele infectou minha cadeira inteirinha. Essa escola virou brincadeira. Olha o tipo de aluno que aceita nessa escola. Pelo amor de Deus. E você, aluno novo. Eu vou contar até três. Pra você sair do meu lugar agora. É bom você sair mesmo, viu, Lázaro? Porque o Joãozinho nem... Um. Um e meio. Dois. Bom mesmo que você saiba do meu lugar, viu? Porque se você não saísse por bem, você sairia por mal. Estou preocupado com meu irmão. Não sei como você está. Se está tudo bem. Ou você está em nova escola. Não sei se ligo. Não sei se não ligo. Como você está, meu irmão Lázaro? Será que está tudo bem? Ou não? Mas, peraí. Que cheiro ruim é esse aqui nessa mesa? O que foi, Joãozinho? Algum problema? Sim, professora. Tem problema sim. Você deixou esse carnicento aqui sentado no meu lugar. Agora está fedendo aqui. Eu não quero nem saber. Vai ter que trocar minha mesa. Porque esse moleque velho fedorento aqui. Infectou minha mesa todinha. Joãozinho, não fala assim do seu colega novo. E ele não é nada disso que você está falando. E Lázaro, não importa com o que ele está falando, não, viu? Finge que você não está ouvindo. Tá bom, professora. Eu falo mesmo, professora. Sai fora. Eu já não venho para a escola. Aí o dia que eu venho, tem um moleque que vai fedorento aqui. E eu sou obrigado a ficar sentindo esse cheiro. Não, negativo. Vou ficar aqui sentindo esse cheiro, não. Eu vou levantar, vou pegar uns produtos para me limpar essa mesa. Já que vocês não querem trocar a minha mesa, né? Ah, sai fora. Eu vou pegar uns produtos para a minha mesa. Agora sim. Pronto. Chega de conversa paralela. Chega de perturbação. E vamos prestar atenção na aula, né? Será que você é surdo? Eu falei que não queria nenhuma perturbação. E quem é que está com esse barulho aí? Eu não queria falar nada não, professora. Mas é o aluno novo aqui, ó. O novato está com esse barulho aí. Lázaro, eu esqueci de te falar, mas é proibido o uso do celular na escola. Tá bom, professora. É que é meu irmão me ligar. Será que eu posso sair rapidinho e atender o telefone? Tá bom, Lázaro. Mas vê se não demora, tá? Ok. Esse aluno novo, ele é estranho. Parece que ele está escondendo alguma coisa. Parece que esconde mesmo, viu? Ele esconde tudo. A bucha de tomar banho, o sabonete, o... Como é que é o nome lá? O escova de dente... Não, peraí. A pasta de dente e o rolom, o desadorante, esconde tudo. Que é o moleque fedorente. Nunca vi de jeito. É verdade. Ele está com cheiro que parece que não tomou banho faz um tempão, ó. Ai, gente. Deve que ele não tomou banho porque está fazendo frio, né? Vai me dizer que vocês nunca ficaram sem tomar banho só porque estava fazendo frio no dia. Eu já, né? Mas eu fui só uma vez. Agora ele parece que ele mora no Polo Norte, lá, né? No frio. Porque você falou assim, só não tomar banho no frio. Ele deve que está sentindo frio todo dia, né? Porque, pelo amor de Deus, que fedorente. Sei não, viu? Eu ainda tomei assim com esse aluno novo. Tem alguma coisa estranha nele. É verdade, Jular. Tudo que ele faz é muito estranho. A gente tinha que investigar esse novato. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega disso. Encerra esse assunto. Pode deixar que depois eu vou conversar com ele e tentar descobrir um pouco mais sobre esse aluno novo. Hum, boa ideia, professora. Olá, irmão Nathan Braga. Como está tudo? Olá, meu irmão Lázaro. Estou muito bem. Como está? Como está no Brasil? Na cidade nova? Muito bem, muito bem. Estou bem. E por aí, como está tudo? Que bom, que bom. Me alegro muito. Estou na escola? Sim, sim. Estou na escola já. Primeiro dia de aula. Estou na escola já. Ah, sim. Que bom. Que tengas boas aulas na escola nova. Que estude muito. Que fique interessante. E que tenha um futuro brilhante para a frente, meu amigo. Obrigado, obrigado, irmão. Depois te chamo para conversar. Cuidado. Tudo bem, tudo bem. Boa aula. Obrigado, obrigado. Boa aula. Boa aula. Boa aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, vocês estão todos dispensados. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sumiu? Então era ele que estava me seguindo. É bom saber. Cadê aquele Lázaro? Como é que o cara sumiu assim do nada? Ah não, eu perdi ele de vista. Ele está vindo, ele está vindo. Ah, desisto. Ele sumiu mesmo. O Joãozinho demorou de dar uma resposta e ele está parado aqui. Pois é, vou mandar ele sair para o Lázaro. Joãozinho, você conseguiu encontrar a casa do Lázaro? Ah, consegui nada, moço. Eu estava na cola dele. Eu estava quase descobrindo tudo. Aí do nada, do nada mesmo, ele foi e sumiu. Perdi ele de vista. Eu não sei onde ele está de jeito nenhum. Perdi o plano, pode esquecer. Eu falei que o Joãozinho não ia dar certo para esse plano. O Joãozinho é um mandioca também. Ele não sabe fazer uma coisa simples. É só ele ir atrás do cara. Pois é, ele fica lá parado e não faz nada. Esse Joãozinho não serve para nada. Para nada. Não sei porque você mandou ele. É que ele falou que sabia que era um bonzão. Eu confiei, né? Ele fala, ele só tem papo. Joãozinho da quebrada. Eu falei, pô, ele sabe o que ele está fazendo. Ele só tem papo. Eu já te falei que ele só tem papo. Ele não quer fazer nada. Oi, Joãozinho. Desiste desse Joãozinho, viu? Está me estressando. Não vai dar nada certo. Não vai descobrir, não, tipo, o Lázaro, tá? Deve que ele perdeu. Aliás, já perdeu e desiste, né? Já perdeu. Pois é. Aí agora não vai achar, não vai achar esse menino? Não vai achar porque Joãozinho não sabe fazer nada. Oi, Joãozinho. E onde fica ele? Agora, o que nós fazemos? Nada. Ah, moço, quer saber? Vocês botam eu para fazer tudo, moço. Já que vocês falam que eu não sei, por que vocês não vêm? Agora manda eu vir de um pé atrás do cara, moço. Vocês não sabem. O cara anda rápido pra caralho. Parece um caranguejo. O cara anda rapidinho. Eu não quero te saber. Vocês vão ter que arrumar a bicicleta pra mim, senão daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Eu vou ficar aqui. Eu também não volto pra escola, não. Eu não quero te saber. Você quer saber, moço? Não vai se cair mais, não. Eu estou indo embora. Eu vou embora de a pé mesmo. Vocês querem arrumar a bicicleta? E arruma de marcha, que eu não vou ficar pedalando de subida, não. Essa foi por pouco. Agora eu vou desir. E agora? Como é que nós vamos descobrir a casa do Lázaro, hein? Porque o Joãozinho disse que não vai ajudar nós mais. É, acho que agora já era. Por isso que todo mundo odeia o Lázaro. Sim. Espere aí. O Joãozinho, ele falou que se tivesse uma bicicleta, ele conseguia atrás do Lázaro, não falou? Falou que precisava só de uma bicicleta. Então, e eu? Lá em casa eu tenho uma bicicleta. Você tem uma bicicleta? Sério? Eu tenho, é uma bicicletona. Top! Então agora vai dar certo? Vai. Porque o Joãozinho disse que vai precisar da bicicleta para ir atrás do Lázaro. E nós temos a bicicleta? Pois é. Vamos buscar? Bora buscar agora, corre. Bora, bora, bora. Andei, andei, andei. E aquele Lázaro ainda conseguiu fugir de mim. Aonde será que ele se escondeu? Ah, mas eu vou descobrir onde que esse aluno novo mora. Ou eu não me chamo Joãozinho da Quebrada. Nossa. Tô com fome, velho. Só tem essa borracha que eu peguei no mercado pra comer. Mas eu não sou ladrão. Essa borracha não é minha. Se eu vou criar, eu vou precisar trabalhar pra comprar com o meu dinheiro. Ah, eu odeio que minha mãe manda eu ficar comprando absorvente pra ela. Do jeito que é, pô, vai achar que eu sou uma mulherzinha. E aí, tchau. Quebra, pera? Tchau. E aí, tchau. Dchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. O que? Ele tá roubando a bolacha? Ah, mas isso não vai ficar assim não. Ei, Lázaro! Ei! Espera aí, seu bandido! Ah, eu não acredito, eu perdi ele de vista de novo. Não tem como o cara correr assim não, o cara se esconder assim não. Ah, eu vou passar um pouco. Ufa, quase. Ele só foi por pouco. E aí, Lara? O que você achou? Ah, a verdade. O Joãozinho não tem mais desculpa nenhuma pra não ir atrás do Lázaro. Olha só que bike irada que eu tenho pra ele. Ih, eu não sei não, viu? Será que o Joãozinho vai querer ir nessa bike? Você lembra como ele disse que queria a bike? Eu não quero te saber. Vocês vão ter que arrumar uma bicicleta pra mim, senão daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou ficar aqui, eu também não volto pra escola não, eu não quero te saber. Ela quer saber, irmão? Você não conversa com mim mais não, eu tô indo embora. Eu vou embora de a pé mesmo, vocês querem arrumar a bicicleta? E arruma de marcha, que eu não vou ficar pedalando de subida não. Ah, mas é quase a mesma coisa. Agora sim, hein? Vamos descobrir tudo sobre o Lázaro. Mas assim, por que você quer tanto descobrir tudo sobre ele? Porque ele é misterioso e todo mundo odeia o Lázaro. Alô, quem é? Sou eu, professora Ludmilla. Ludmilla? Menina, como é que você tá? E que milagre você tá aqui em casa? Milagre mesmo, viu, professora? Mas é porque, você sabe que eu gosto muito de natureza, né? Aí eu queria fazer um acampamento bem top, só que eu tô sem barraca. Aí eu vim aqui te perguntar se você tem uma pra me prestar. Acampamento? Que legal, até eu queria ir. Mas eu tenho sim uma barraca, só não sei na onde. Eu vou procurar. Se eu encontrar, eu te entrego aí, pode ser? Tudo bem, eu tô esperando aqui então, professora. Ok, Ludmilla. Espera aí rápido, em 10 minutinhos eu vou procurar e te entrego aí. Toninho, liga pro Joãozinho logo, ele tem que vir buscar a bike, moço. Tá bom, tá bom, eu vou ligar pra ele agora. Espere aí, espere aí. Ah, eu nem sei comprar esse negócio aqui. Eu não sei se vocês treinam com aba ou sem aba. Alô? Fala, Joãozinho. Seguinte, temos novidades. Lembra que você falou que queria uma bike pra ir atrás do Lázaro? Eu não quero te saber. Vocês vão ter que arrumar uma bicicleta pra mim, senão daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou ficar aqui, eu também não volto pra escola não, eu não quero te saber. Ela quer saber, moço, não conversa com o Imbar não, eu tô indo embora. Eu vou embora de a pé mesmo, vocês querem arrumar a bicicleta? E arruma de marcha, que eu não vou ficar pedalando de subida não. Claro que eu tô precisando, moço, cê é doido. Se não for bicicleta, eu não vou não, moço. O cara anda rápido demais, parece que anda correndo. Eu salvo a sua bicicleta. Não, cê é doido. Seguinte, então cê pode ficar muito feliz. Porque nós conseguimos uma bike, uma bike, ó, daquelas pra você. Mentira, cês arrumam a bicicleta. Cê tá doido, moço, né? Daquelas filézonas, né? Ou a caixa de marcha. Porque se não for de marcha, eu nem quero. Me dá o celular e deixa eu conversar com ele. Então, Joãozinho, a bicicleta, ela é quase de marcha. Mas a bicicleta é top, moço. Passa aqui na casa do Toninho que cê vê. Tá bom, tá bom. Daqui a pouco eu passei, moço. Pode ficar de boa. Eu só tô aqui no mercado comprando absorvente. Então o Joãozinho da Quebrada tá comprando absorvente. Que isso, hein, Joãozinho? Que isso, vou contar pra escola inteira, viu? Ê, Toninho. Um absorvente não é pra mim, não, moço. Um absorvente é pra minha mãe. Agora, se cê ficar me zoando e continuar com essas gracinhas, cê vai ter que botar um absorvente nessa boca sua. Para que eu te dar um muro, vai sair tanto sangue. Vai precisar de um absorvente. Seu vacilão. Então, Joãozinho, eu tava só brincando, moço. Pra que isso tudo, não. Não precisa de violência, não, tá? E, ó, mudando de assunto, moço, passa aqui em casa pra você ver a bicicleta. Vem logo, hein? Tá bom, então, moço. Pode ficar de boa. E eu só vou pagar aqui, viu? Falou. Tá vendo? É por isso que eu não gosto de comprar absorvente. Achei. Tá aqui, Ludmilla. Só que assim, não repara como que tá. Não é muito mofada. É porque esse dia eu fui acampar, menina. Eu tomei uma chuva que eu cheguei e acabei esquecendo de colocar no sol e ficou tetinho. Tudo bem, professora. Na hora que eu chegar no casa é longe, hein? E amanhã eu te entrego, viu? Oh, relaxa, relaxa, menina. Curte seu acampamento, curte natureza, assim. Oh, só que toma cuidado onde você tá indo acampar. Não, pode ficar tranquila. Eu vou curtir bastante. E ela tá aqui perto também é um lugar sossegado. Ninguém vai lá. Ah, tá. Ó, Ludmilla, só tem coisa. Tem, minha amiga. Não, pode ficar tranquila, te amo. Obrigada, viu? Até lá. Tchau. Tchau. Eu fui devolver a bolacha lá no mercado. Eu acho que o Johnzinho pensou que eu tava roubando. Mas eu não sou ladrão. Eu acho que eu vou ter que ir lá e falar com ele, porque... Ele vai... Ele deve achar que eu sou ladrão, não pode não. Eu vou ter que explicar pra ele. Olha. Aqui parece um lugar bom pra acampar. Tem até uns papelão ali. O que é que é aquilo? O que é que é aquilo? Peraí. Essa luva... Eu já vi essa luva em algum lugar. Sim. Essa luva é do Lázaro. Ludmilla! Não me ensinei isso. Lázaro! Essa luva é sua mesmo. Ludmilla, pelo seu bem, me devolvo e saúba agora. Não! Não! Não antes de você me dizer, por que você usa essa luva numa mão só? É... É que eu perdi a outra e por causa do frio eu sou uma. Mentira! Eu já vi você olhando pra essa luva como se tivesse algum significado pra você. Não, Ludmilla. Não, Ludmilla. Eu tô falando a verdade. Eu preciso que você me devolva, por favor. Eu não vou te devolver. Quer dizer... Eu posso até te devolver, mas você tem duas opções. Ou você me conta toda a verdade... Ou eu queima a sua luva. Não! Não faz isso. Eu te conto toda a verdade, Ludmilla. Mas, por favor, não faz isso não. Oh, vocês podem me explicar o que é isso aqui? Pelo amor de Deus, eu não tô entendendo é nada. Ué, Joãozinho. Você tinha pedido pra gente uma bicicleta. Tá aqui a bicicleta que você pediu. E ainda mais, Joãozinho. A bicicleta é novinha, Joãozinho. Você tá reclamando a bicicleta novinha dessa, no grau. Ô, moço, eu não vou falar nada, não. Eu não tô vendo e nem ouvindo isso aqui, não, né? Essa bicicleta aqui é novinha? Isso aqui você chama de nova? Pelo amor de Deus. Assim, Joãozinho, dá pra tentar andar com ela. Faz o teste, moço. Se dá certo, você vai atrás do cara lá e pegar o Lázaro. Não dá certo com essa bicicleta. Dá nada, por que vocês não vão? Essa bicicleta aqui não corre atrás de ninguém, não, moço. Custa nada você tentar. Moço, o cara... Eu não vou, pra começar. O cara anda rápido, direto eu tô perdendo ele de vista. É que essa bicicleta aqui, meu Deus do céu, eu não acho nunca. Eu não vou com essa bicicleta aqui, não. Eu já tô falando. Vai, Joãozinho, eu tô falando pra você. Confia, moço. Vai dar certo. Essa bicicleta corre demais. Você vai ver, você vai ver. Não, meu salata tá pra gente. E aí? É só enrolando. Pelo amor de Deus. Cheio de desculpa. Aí é minha mãe. Faz barulho pra você ver. Oi, mãe. O quê? Quer que eu vou pra casa e ir agora? Não, eu vou levar o absorvente seu. Tá aqui dentro da bolsa, eu comprei já. Cinco minutos pra não tá aí? Ah, você tá doido? Não dá tempo, não. Se eu não chegar aí em cinco minutos, você vai me quebrar? Tá bom, daqui cinco minutos eu tô aí, viu? Tchau, mãe. O que foi, Joãozinho? O que aconteceu? Minha mãe falou que se eu não estiver lá em cinco minutos, ela vai... Te desceu, cacete! Quebrar. Tá ferrado. E o pior é que não vai dar tempo, não. Se eu for de aperto daqui lá, cinco minutos, cinco minutos, ela só vai me sair no portão. Ué, eu vou ter que ir na bicicleta. Vai, Lázaro. Me conta por que você usa essa luva numa mão só. Bom, eu vou te contar a verdade, mas você não conta pra ninguém, não. Eu não vou contar. Seguinte, eu uso a luva por conta de que eu tô escondendo uma coisa que tem escrita na minha mão. E que, tipo, é um motivo por qual eu tô vindo até aqui. E que, tipo, é um motivo por qual eu tô escondendo uma coisa que tem escrita na minha mão. Mas, então, o que que tá escrito aqui? Bom... Droga! Andei tão rápido que eu até me perdi. Sei não onde é que eu tô. Só sei que aqui tem essa casa abandonada e duas pessoas ali sentadas. Ué, mas peraí. Eu conheço aqueles dois ali. Sim, aqueles dois ali é o Lázaro e a Ludmila. Nosso plano de descobrir tudo sobre o Lázaro foi por água abaixo. O Joãozinho não gostou nada da bike. Pois é, hein? Não, complicou. Ih, falando nele. Ligando. Alô? Lara, é o seguinte. Eu tô aqui no meio do mato, no meio do nada. Do lado de uma casa abandonada. E eu acabei de achar o Lázaro e a Ludmila juntos. Não acredito. Será que eles dois estão juntos? Ah, deve ser por isso que aquele dia ela ficou lá defendendo ele na sala. Na sala dele e ela defendendo. Deve ser por isso. Ai, gente. Deve que ele não tomou banho porque tá fazendo frio, né? Vai me dizer que vocês nunca ficaram sem tomar banho só porque tava fazendo frio no dia. Verdade, Lara. Os dois estão juntos. Agora tá tudo explicado. Calma, moça. Calma aí que eu vou tentar escutar o que você tá falando aqui. Calma aí que eu falo aí pra vocês. Vai, Lázaro. Me diz. O que que tá escrito na sua mão? Bom. Basicamente o que fala é que eu preciso ajudar minha mãe. Preciso ajudar sua mãe? É. Como assim? Ué. Será do que que eles estão falando? Joãozinho? O que que eles estão falando aí? Calma aí, moça. Calma aí. Que eu tô escutando ainda. Mas eu só sei que alguma coisa é pra ajudar a mãe do Lázaro. Ajudar? Pra quê? Ah, Lara. Eu já falei, moça. Calma aí. Eu ainda tô escutando. Eu não sei não. Espera aí. Por que ajudar sua mãe? É que... É que minha mãe mora na Venezuela. Porém, ela tá precisando de uma ajuda por causa de que ela precisa de uma cirurgia. Porém, eu saí do país, tenta trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa pra ajudar ela. Nossa. É. Porque eu sei que eu preciso ajudar ela. E aí, se eu conseguir trabalhar, conseguir dinheiro, mando pra meu irmão, que ele vai ajudar ela. Entendeu? Entendi. Então, isso que tá escrito na sua mão é o objetivo de ajudar sua mãe? É. É por causa disso. Que se ela não tá bem, eu não tô bem. E eu amo ela, sabe? Que história, hein? Pois é. Oi, mãe. Tá bom, mãe. Já tô indo levar o absorvente, já? Pelo amor de Deus. Espera aí. Tá bom, já tô chegando, já. Cinco minutos. Cinco minutos não dá nem pra eu sair daqui, mas eu já tô chegando. Tchau. Joãozinho! Oi. Você ouviu o que ele me disse? Ouvi sim, Ludmilla. Eu nem sabia disso. Cheguei a me emocionar. Eu também não, viu? Mas agora que a gente sabe, nós precisamos fazer alguma coisa pra ajudar ele e a mãe dele. É. Pior que é verdade. Nós vamos fazer alguma coisa. Vai sim. Ó, Ludmilla, eu já sei o que nós vamos fazer. Vai juntar todos os nossos colegas, todo mundo lá da sala e vai fazer uma vaquinha pra ajudar a mãe dele. Beleza? Boa ideia, viu? O cara que é gênio, meu filho. O cara é gênio. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Então fechou. Bom, já que eu contei o que a gente descobriu sobre o Lázaro, eu quero saber se vocês podem ajudar ele. Eu posso, Ludmilla. Inclusive, que história triste, né? Eu achei que ele era um aluno misterioso e que tava escondendo alguma coisa. Mas na verdade, ele só queria ajudar a mãe dele. Verdade. A gente pensando em tanta coisa ruim sobre o Lázaro, ele é um menino de coração tão bom. Tadinho do Lázaro. Isso é pra vocês aprenderem a não julgar ninguém pela aparência, nem tudo que parece é. Pois é, professora, mas nós já conversamos demais aí, tudo, todo mundo falou, mas bora ver o que nós vai resolver pra ajudar o Lázaro. É, realmente. E falando nisso, como a minha mãe tem uma boa condição, eu vou doar dois mil reais. Olha, eu como sou professora, vocês sabem que eu não recebo tanto assim. Então eu vou doar quinhentos reais. Eu guardei minha mesada esse mês, aí eu vou doar cem reais. Ó, eu já me esforcei demais, já tive que quase queimar meus neurônios. Eu acho que, né, eu tô no direito, eu não vou ajudar com nada, não. Ah, nada a ver, Jãozinho, tem que ajudar também. Eu mesmo, não tenho condição nenhuma, mas eu vendi uns livros e eu vou ajudar com cinquenta reais. Ótimo, é. Então, se for ver o dinheiro de cada um aí, já dá o dinheiro que precisa. E pode deixar comigo que eu vou levar. Fechou. Beleza? Então fechou, eu levo o dinheiro. Fechou. Só tem um passar, né, Seu? Lógico, né? Viu. Lázaro, desculpa ter desconfiado de você. E em forma de desculpa, eu e toda a sala reuni um dinheiro pra você ajudar sua mãe. Nossa. Obrigado, muito obrigado. Nossa, tudo seis. Obrigado por ter me ajudado. Ó, Lázaro, mas é isso. Se você precisar, nós tá aí. É pra você ajudar sua mãe, viu? Qualquer coisa, nós tá aí. Eu tô indo embora. Qualquer coisa, é só me procurar. Eu também vou. Bora, Ludmila, muda aí. Tá. Alô, meu irmão. Meu irmão, nosso plano deu certo, parceiro. Ai, meu irmão Lázaro, eu não acredito. Eles acreditaram mesmo que você era de outro país? Mano, não se acreditou nisso, pai. Eles acreditaram mais ainda por conta de que minha mãe... eu falei que minha mãe tava precisando dinheiro pra cirurgia. Aí já era, pô. Você arrebentou, Lázaro. Como é fácil enganar esses alunos dessa escolinha sua aí. Mas a pergunta que eu quero saber é... está com dinheiro na mão? Tudo dinheiro, papai. Então bora. Partiu praia? Então bora. Partiu praia, papai. Já era. Esquece. Lázaro, você mandou muito bem. Olha onde a gente tá. Pois é. O dinheiro mais fácil que eu já ganhei na minha vida, mano. E na minha vida também. Aqueles alunos são muito idiotinhos. Um grande. Um grande. Um grande. Um grande. Um grande. Não sou o truque. rimos são brigados, um grande e identifhecial na minha vida. Não consegue fazerныеsystems que tem que vencer, sua política em relação a nossa terra, quer aquilo aliamente. Urja, isso aí? Sim. Vamos para a gentelü, Vamos para a gente, vamos viver vamos mamá. Que seamos, queremos tenernos controlados Babilô, que pasó? Los que tienen el poder Tienen el futuro Es humano, el mundo